E agora, com vocês, o rei do stand-up no Brasil, Flávio Couto! Obrigado, Brasil! Flávio é um comediante de sucesso. Elas ficam rindo de você? Sim. Quando você crescer, você vai ser palhaço. A minha mãe queria que eu fosse palhaço. Isso é uma prova de que a mãe já desistiu de você. Até que o pior aconteceu. O médico falou que eu tinha que fazer uma bateria de exames. É mesmo, graças? Probleminha tipo hemorróida. Não é hemorróida. Bota aquelas mãos no braço. Isso, balde fundo. Afete o olho, balde fundo. Dona Graça, você não está morrendo. Difícil agora, vai ser Flávio cair na real. Minha mãe! Eu sou muito mais dependente dela do que você. Você não vai morrer porque você vai ficar boa. Você tem que lutar, você se entregando. Para com isso, para! Não sou criança. Minha mãe, mexe daqui, minha mãe. Agora, ele tem que recuperar o seu humor. Você é ridículo. Estou te vendo aqui. Não vou fazer o show. Não tem nada no mundo que faz o show. Tem certeza? Não, não. Sem agressão. Ele acha que ele é mais engraçado e tal. Fala que tem uma nuvem perseguindo ele. Uma nuvem? Teu irmão tacata tônico. Tacata o quê? Tacata tônico. Tacata crazy. Flávio, olha pra mim. Oh! Mas eu estou sofrendo. Que ótimo. E eu vou pensar num plano para te tirar desse estado. Eu não estou muito legal. 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 Não põe a mão, cara. Dói. Ai! Você está muito mal. É isso que eu estou falando. Reage, pô. Tem um cara lá na firma que te imita igualzinho o Leleco. Leleco. Um abraço, Leleco. Você está gravando aí? Um abraço, Leleco. Peraí, vem cá. Uma história de superação e muitas piadas. Ou vocês podem pegar o dinheiro de volta. Com Rafael Cortes e grande elenco. Por que tu não faz piada de magro, homem, branco, hétero? Rir para não chorar. 20 de outubro nos cinemas. Rir para não chorar. Rir para não chorar.